Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Paulo Santini, sou corretor de imóveis aqui na cidade de Indaiatuba e trago pra vocês mais uma opção de casa dentro de condomínio, tá? Só não reparem o barulho de área externa, tem uma casa ao lado aqui que tá sendo feita a manutenção mas hoje eu trago pra vocês uma opção de ótimo custo-benefício terreno de 200 metros quadrados, 3 dormitórios, escritório e piscina eu tô filmando num ângulo mais fechado a fachada dessa casa porque aqui ao lado tem ainda uma finalização de maquinário que foi utilizado aqui na casa que vai ser ainda a retirada, tá? Então eu tô enfatizando bastante os detalhes dessa fachada mas a casa tá incrível foi revestido aqui com pedra a ferro no revestimento tintura em cimento queimado fecho de LED em cima da vaga de garagem aqui são 3 vagas de garagem sendo uma vaga coberta, tá pessoal? Então você tem 3 vagas, uma coberta mas eu vou logo pro vídeo lembrando que esse é um vídeo tour no formato de apresentação rápida então eu vou mostrar pra vocês, pessoal, os principais detalhes dessa casa e qualquer dúvida vai estar o descritivo e também o telefone de contato bom, uma sala super ampla, muito gostosa inclusive aqui também tem o lustre que vai ser instalado acabou de ser feita a marcenaria e que marcenaria, essa casa tem muita marcenaria olha o tamanho desse painel de TV que foi instalado aqui na casa em mistura com ripado até o teto cristaleira olha que lindo que ficou muito bom gosto a marcenaria ficou impecável dessa casa tô filmando esse ângulo aqui pra vocês verem a disposição aqui da integração de cozinha, estar e jantar estão vendo ali, bem ali no cantinho é o escritório só que é um escritório generoso e o principal de frente pra rua com marcenaria completa ponto de ar condicionado em todos os ambientes aqui você não vai ter aquele escritório com disposição de trancado todo fechado muito pelo contrário aqui você vai ter um escritório bem aberto, super arejado com vista pra rua então você vai ter a movimentação da rua pra você ir também gerando aí tua criatividade ok pessoal eu amei a planta dessa casa principalmente por ser um terreno de 200 metros quadrados vocês vão entender o porquê então aqui ó cozinha cozinha já com forno, cooktop e o exaustor só falta a sua geladeira pra você ter ela completa aqui você tem marcenaria também até o teto marcenaria nos tons cinza eu já vou aqui no externo antes eu quero mostrar pra vocês todo o interno dessa casa os três dormitórios e o banheiro de apoio corredor também bem largo primeiro dormitório aqui persiana automatizada esquadrias pretas e o grande diferencial dessa casa pessoal é a marcenaria que tá entregue nela o construtor aqui fez muita marcenaria deixou a casa completa aqui só vai faltar você vir com a sua família você não precisa mexer em nada de marcenaria ponto de área ali em cima painel de TV aqui ao meu lado e lá na frente o guarda-roupa planejado piso da casa todo no acetinado então é um piso tendência agora o polido, o porcelanato polido tá perdendo um pouco o mercado então tá entrando novamente aí o acetinado banheiro de suporte muito bacana foi utilizado dois tons aqui de porcelanato revestido até o teto já com espelho misturador aqui monocomando olha os detalhes dessa casa lá na frente nicho de produtos na parede banheiro com janela isso é importantíssimo não é com ventilação mecânica e nem com clara boia segundo dormitório pessoal é o mesmo tamanho do anterior aqui a gente tem uma porta-balcão com persiana automatizada blackout se você não quiser utilizar cortina nessa casa nesse quarto você não precisa olha que lindo que ficou a marcenaria já com os LEDs instalados funcionando foi o que eu te falei que você não vai precisar mexer quase nada você só vai vir aqui trazer sua escova de dente suas roupas e já pode se mudar pra casa e tem um preço especial essa casa que eu vou deixar aqui no descritivo quarto suíte master com closet vocês estão vendo ali a saída da suíte né pra piscina que é onde a gente vai mostrar o último ambiente pra vocês olha o quanto tem de marcenaria aqui pessoal ripado cinza até o teto a parede inteirinha não só essa parede inteira como a outra lateral da parede também completa em marcenaria cabeceira ali no formato cama queen os dois suportes ao lado aqui pessoal esse closet ele é embutido tá então você pode fazer o fechamento dele e ele vai ficar totalmente organizado e privativo closet também até o teto dois lados de parede banheiro da suíte master olha só os detalhes aqui mesma proporção tudo com marcenaria granito porcelanato em destaque deixa eu filmar esse ângulo aqui pra vocês verem já completinha com box aqui tá faltando só o chuveiro ou a sua ducha também com janela tá então o pessoal sempre me pergunta isso nossa Paulo não gosto de domus ou clarabói eu gosto de banheiro com janela então essa é a casa bom agora a gente vai lá pra área externa que eu quero mostrar pra vocês essa área externa tá apaixonante super gostosa olha o tamanho dessa área externa tá saindo um solzinho aqui vai ajudar a gente no vídeo tô voltando no sentido contrário pra vocês verem o gourmet e eu já vou virar aqui ó espaço gourmet com churrasqueira grande marcenaria completa e olha o quintalzão foi feita uma extensão da área coberta aqui no teto ó tão vendo e tô indo agora sentido a piscina piscina ficou linda o revestimento que foi utilizado muito bom gosto água super cristalina revestimento de pedra a ferro o mesmo lá da frente da fachada onde tá a área da fachada sentido escritório nessa entrada aqui casa de máquinas na entrada ao lado um banheiro de suporte pra área de piscina ducha é claro isso aqui é diversão dos meus filhos essa área de ducha super refrescante aqui nos dias quentes aqui na cidade que são muitos por sinal lavanderia pessoal a casa ela tem dois acessos tá a entrada principal por onde a gente acessou e essa entrada lateral que ela dá acesso direto pra lavanderia então aqui a gente tá na frente da casa dois acessos dela esse é o acesso da garagem em sentido lavanderia entrada de serviços lavanderia também com planejado até o teto é claro preciso ser enfático com vocês quanto a marcenaria porque a maioria dos construtores não entrega nesse formato os quartos então poucos entregam esse daqui tá entregando casa completa se você gostou desse vídeo principalmente dessa casa vou deixar aqui o descritivo essa casa tá com preço ótimo tá por um milhão duzentos e vinte três dormitórios piscina piscina e escritório condomínio com estrutura completa localização fantástica me chama aqui que eu te passo todos os detalhes todos os detalhes dois e dois dois Amém.